Agora você não tem mais desculpas pra não pisar na cozinha. A Folha pesquisou receitas do mundo inteiro, selecionou as melhores e está lançando culinária ilustrada passo a passo. A coleção mais didática, mais bonita e mais variada que você já viu. São 12 livros de receitas com linguagem fácil e fotos deliciosas pra você aprender a cozinhar fácil, fácil. Tem massas, aves, peixes, carnes, sobremesas, saladas e muito mais. Todo domingo, compre a Folha e com mais R$ 6,90 leve um livro. E colecionando todos, você ainda ganha um sensacional porta-temperos. Colecione culinária ilustrada passo a passo e ofereça um banquete pra comemorar.